Programa revelando o Espírito Santo. Oferecimento, restaurante Baltazar, a mais alta gastronomia do Estado. Comprocard, o bem que nos move. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental, proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. Aqui em Santa Maria de Getibá, eu tive a honra de conhecer mais sobre o trabalho do Rei do Gengibre. E é isso mesmo, nós temos esse orgulho de dizer que temos o Rei do Gengibre das Américas aqui em Santa Maria de Getibá, aqui no Espírito Santo, o Vanderlei Stur. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, Wesley? Prazer em falar com você. Rei do Gengibre, com muito trabalho, dá muito trabalho para chegar a esse ponto. A manter essa coroa, né? É verdade, é verdade. Chegar lá não foi tão difícil, difícil agora é manter ela. Tenho certeza que para chegar também teve muito trabalho, como tem agora. Quando brinco e digo que é o Rei do Gengibre, eu não estou exagerando não, gente. Vou traduzir isso em número para vocês. A empresa que você comanda, que é a Palmer Ginger, nome chique, né? Tem até uma filial em Miami, se eu não me engano, né? Sim, temos filial nos Estados Unidos. E atendemos a grande parte da Europa. Hoje já estamos até no Oriente Médio vendendo nosso Gengibre. É Israel. Israel também. Eu já vi as caixas ali com várias línguas diferentes, né? Isso. A gente, o nosso negócio está se expandindo mundo afora. Temos pedidos de várias partes do mundo, da Rússia, esse ano tivemos da África do Sul. E também da China, esse ano tivemos pedido de gengibre da própria China. A China, que é o nosso grande concorrente, quis comprar o nosso gengibre. Vamos chegar lá. A China, aliás, é o assunto do mundo todo hoje em dia, né? Mas vamos ao começo. Como você se tornou o Rei do Gengibre? Vamos traduzir isso em números. Hoje, quais são os números que a gente pode apresentar? De exportação? Produção? A Pomer, esse ano, vai atingir a marca de 7 milhões e 500 mil quilos de gengibre exportados. Nós só atuamos no mercado externo, só fazemos gengibre para exportação, não atuamos no mercado interno. A região, a gente estima que deve produzir, esse ano, algo em torno de 20 mil toneladas. Ou seja, em torno de 20 milhões de quilos. Tanto isso para mercado interno e externo. Mandelay, você é produtor e exportador. Agora, enquanto produtor, você faz alianças também com os produtores da região, não é isso? Ou das regiões aqui. Em alguns casos, você consegue até fazer um tipo diferente de parceria. Eu gostaria que você explicasse para a gente como é que você consegue fazer esse modelo funcionar. Nós temos, basicamente, dois modelos principais. Um deles, a gente fornece todos os insumos, semente, os adubos, esterco, tecnologia, know-how. E o produtor entra só com a terra e a mão de obra. E a gente divide a colheita no meio. E o outro modelo, o produtor, ele produz sozinho, por conta própria. E ele entrega para a nossa empresa. Esse outro modelo é uma integração. A gente garante a comercialização. Nos dois casos, a gente garante a comercialização. Naquele que a gente faz a parceria meio a meio. E também naqueles produtores independentes que produzem para a nossa empresa. E esse trabalho que vocês fazem em conjunto, que te torna o maior produtor e exportador das Américas, ele é visto também com muito bons olhos pelo mercado exterior. Porque existe uma divisão aí entre China e Brasil, não é isso? Quando a China não está produzindo, é o Brasil que está. Ou seja, ter um grande produtor à altura da China, ou até superior à China, é muito bom para o mundo, para o mercado internacional. É, a gente, a China é nosso maior concorrente. Fica na mão da China. Não. A China é nosso maior concorrente, mas tem algumas coisas que nos diferenciam da China. Principalmente o modelo de agricultura que é praticado aqui, na nossa região. Aqui nessa região onde produz em Egipto, que é Santa Maria, Santa Leopoldina, Domingos Martins. São os três municípios que concentram grande parte da produção. Onde residem, por coincidência, grande parte dos pomeranos, que é o povo que trabalha com gengibre e é onde o gengibre está dando certo. E você, pomerano. Eu sou pomerano com muito orgulho, muita honra e muita alegria. Mas a China, ela é o maior produtor do mundo. Ela responde hoje por 70% das exportações de gengibre do mundo. A gente tem crescido nesse mercado. A gente era muito pequeno até pouco tempo atrás. Mas o que nos levou a conquistar mercados que eram até então chineses, em primeiro lugar, a qualidade do nosso gengibre. O nosso gengibre é superior ao gengibre da China. E em segundo lugar, é que a gente produz numa época do ano que é entre safra na China. Apesar deles terem técnicas onde eles armazenam e guardam o gengibre para ser comercializado o ano inteiro. Mas quando o nosso gengibre chega no período de colheita fresco, com qualidade boa, ele consegue derrubar ou até mesmo desbancar o gengibre chinês. Mas, além disso, a China tem enfrentado muitos problemas com a sua produção. E a gente está entrando aí nessa brecha que os chineses estão deixando. E esperamos que o ano que vem, esse ano foi maravilhoso, que o ano que vem também seja um ano muito bom. Até porque a nossa produção, esse ano, o nosso plantio aumentou muito. Vamos falar um pouquinho sobre o cultivo do gengibre. Ele precisa de muito agrotóxico? Não precisa? Como é que você trabalha essa questão do agrotóxico? Praticamente zero de agrotóxico. Praticamente zero. O uso de agrotóxico hoje, pode-se dizer, no gengibre é zero. Um ou outro produtor, às vezes, usa no início do ciclo um herbicida. O maior problema no início do ciclo é mato. Então, você tem problema com a compensação do mato com o gengibre. Mas, pode-se considerar que o nosso gengibre hoje tem zero de agrotóxico. O uso mais é o adubo mesmo, né? E quando não usa adubo químico, usa adubo orgânico, ele se torna, então, o gengibre 100% orgânico. Hoje, grande parte das nossas lavouras usam só adubo orgânico. O adubo químico também está sendo gradativamente abolido na cultura de gengibre. A gente tem buscado aumentar as nossas certificações de orgânico. É um produto diferenciado, mas um diferencial aí para a gente competir com a China. A China tem muita dificuldade para produzir gengibre com certificação orgânica. E nós aqui temos uma facilidade para produzir de forma orgânica. Gengibre é produzido em pequenas propriedades. Então, não é tão difícil assim você controlar para poder produzir ele totalmente orgânico. Quero deixar bem claro que às vezes eu brinco, mas estou falando a verdade também por trás dessas brincadeiras todas. Porque Santa Maria tem um lugar especial na produção de gengibre. Graças ao trabalho dele também, dos produtores, vocês têm aí um título de capital do gengibre, não é isso? A nossa região serrana, Santa Maria, a região serrana de Santa Leopoldina, Domingos Martins, esses três municípios hoje concentram basicamente 90%, 85% a 90% da produção de gengibre do Brasil. O Brasil é o maior produtor das Américas, das três Américas de gengibre. Consequentemente, a nossa região é uma capital do gengibre das Américas. Nós não temos também um concorrente aqui na América do Sul, se não me engano é o Chile ou o Peru, um deles? Peru. Peru tem sido um concorrente voraz, até porque eles produzem o gengibre deles 100% de forma orgânica. Só que com as técnicas que a gente tem implementado, principalmente dos últimos três anos para cá, o nosso gengibre, em relação ao gengibre do Peru, ele tem uma aceitação muito maior no mercado. O nosso gengibre é melhor. O gengibre do Peru é muito feio de aspecto e o nosso gengibre é melhor do que o do Peru. O que estava fazendo eles entrarem no mercado era a certificação orgânica, que agora também a gente já está tendo. E em números de trabalho? Quantas pessoas giram o trabalho? De quantas pessoas giram em torno desse cultivo? Com vocês. Na nossa empresa hoje, nós temos mais de 300 famílias integradas na nossa empresa, que hoje comercializam diretamente com a Pomer. Indiretamente, a gente acaba, através dos nossos até concorrentes e outros exportadores, a gente acaba influenciando também, de uma forma geral, na produção de gengibre. E é importante que isso aconteça, que essa interação entre os exportadores aconteça, porque lá fora, no mercado externo, não é o gengibre do Vanderlei e da Pomer, é o gengibre do Brasil. Então é importante que meus concorrentes, que os outros exportadores, também tenham essa mesma preocupação que a gente tem com relação à qualidade, com relação à pontualidade na entrega, com respeito ao meio ambiente. Nós, além da certificação de orgânico, Wesley, nós temos mais outras três certificações importantes no mercado internacional, que é a certificação Global Gap, a certificação Smeta e a certificação Grasp. São certificações diferentes, uma com mais social do que a outra, outra mais ambiental, mas o mercado hoje exige isso, porque eles querem saber como é que isso está sendo produzido aqui. Como é que é o trabalho ambiental, como é que está o meio ambiente onde é produzido, como é que está, por exemplo, mão de obra infantil, essas coisas. Então, assim, tem algumas coisas na área social, na área ambiental, que os nossos importadores exigem, e a gente tem conseguido cumprir isso com bastante carinho, com bastante zelo e sucesso. Que bom que você tocou nesse assunto, porque já que estamos em Santa Maria de Getibá, a terra dos pomeranos, qual será o envolvimento da família pomerana nesse tipo de comércio? Qual será o diferencial que ela trouxe para o cultivo do gengibre? Olha só, por que o gengibre deu certo aqui? Primeiro, primeiríssimo lugar, eu cito, além de outros, como clima, altitude, temperatura, mas a principal razão é o modelo de agricultura que é praticado aqui pelos pomeranos, que é a agricultura familiar, agricultura intensiva em pequenas áreas. E o povo pomerano, o nosso pessoal, se você for olhar, por exemplo, a avicultura tem a mesma performance, são pequenas áreas, pequenas extensões de terra, não precisa de grandes extensões de terra. A plantação de chuchu também, né? Chuchu, hoje, nós somos o maior produtor de chuchu do Brasil, também são pequenas áreas, não são áreas grandes, são produções que produzem muito em pequenas áreas, e isso é muito forte no povo pomerano, eles gostam disso. É como se fosse a cultura, o chuchu, o gengibre, fosse o quintal da casa deles. E fossem as medalhas de um bom trabalho, né? Exatamente, as medalhas e o sucesso se deve principalmente à dedicação deles, eles se dedicam integralmente à cultura. Então eu vou te dar as medalhas, os troféus, vai acumulando aí, você precisa de muita prateleira para colocar suas medalhas, hein? Olha aí, olha, o rei do gengibre é nosso, é aqui do Espírito Santo, é capixaba, é pomerano, e nós temos o orgulho de dividir essa alegria com vocês, com todos nós da TV Ambiental, a TV que te reconecta com trabalhos bacanas como o dele. Você está assistindo Maratona, revelando o Espírito Santo na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento, restaurante Baltazar, a mais alta gastronomia do Estado. Comprocard, o bem que nos move. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental, proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. Aqui, às margens da BR-101, a nossa TV Ambiental fez questão de dar aquela paradinha, porque é impossível não registrar o que está aqui às nossas costas. Não é isso, Luciane? É o maior Buda do mundo ou é o segundo maior Buda do mundo? Segundo maior Buda do mundo. Nossa, que altura é essa, gente? É verdade que ele chega a ter a altura de um, sei lá, um Cristo Redentor? Isso mesmo, tem a mesma altura do Cristo Redentor. 38 metros. Só perde para o Buda de Hong Kong, na China, que tem 42 metros. Está sabendo de tudo, hein, mulher? Vem cá, você é da região, não é? Sou daqui de Ibirassu. Agora é verdade também que o seu avô ou algum parente seu trabalhou na construção desse mosteiro? Pois é, a minha família toda é daqui de Pedro Palácio, onde fica o mosteiro Zen. E meu avô sempre teve um sítio na subida do mosteiro. E ele, em 1974, quando foi construído o mosteiro, ele ajudou, foi um dos ajudantes. Então a família é toda Zen. Sim, toda Zen. Eu tirei uma foto da Luciane, olha aí, bem zen aqui perto do Buda, que o avô dela também ajudou a pavimentar o caminho para que estivéssemos aqui. É bom lembrar também, gente, que isso é uma ferramenta e tanto para o turismo no Espírito Santo e no mundo. Porque isso aqui já é e vai ser ainda mais um ponto de peregrinação das pessoas em busca não só de assuntos religiosos, mas também turísticos. Quem não quer ver uma peça como essa? É, Ibirassu é conhecido, né, por ser muito religioso. Aqui a gente tem o caminho da sabedoria. E aqui vai ser mais um ponto turístico, religioso, junto aí, independente da sua religião, é um momento de espiritualidade. Agora, você sabe que eu sou espiritual, mas sou também um pouquinho de capitalista, não muito selvagem. Então adoro saber o preço das coisas. Sou bem brasileiro. Quanto será que esse Buda consumiu até agora para ser construído, hein? Bom, então, cerca de 4 milhões de reais esse Buda que está sendo finalizado. Ou seja, você pode estar pensando, nossa, mas quanto dinheiro? Mas o turismo precisa de ferramentas. 4 bilhões trarão quantos outros milhões ao longo dos anos? E é assim que a gente vai construindo a identidade do nosso estado. Tem um passarinho aqui querendo fazer parte da conversa, você viu? É muita natureza aqui, né? Então, passando aqui pela BR, BR-101, quilômetro... 217, quase chegando em Ibirassu, na sede. Gente, ela sabe tudo, né? É isso aí, a TV Mental está sempre com o pé na estrada mostrando os melhores, os maiores, os mais bonitos, os mais românticos cantos e recantos do Espírito Santo. Você está assistindo Maratona, revelando o Espírito Santo na TV Ambiental. A TV que te reconecta. Oferecimento, restaurante Baltazar, a mais alta gastronomia do estado. Comprocard, o bem que nos move. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental, proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. E a nossa TV Ambiental está agora em João Neiva. Aqui é conhecido também como o município da Rota, dos queijos artesanais. Porque existem muitos queijos sendo produzidos nessa região e, é claro, nós gostaríamos de mostrar para vocês todos eles. Não podendo, vamos mostrar alguns. Começando por este local onde eu estou agora. Aqui, ó, a gente respira a história. Olhem só esse casarão. É o casarão da família Delcaro. Aqui começou uma história que atravessou as décadas, o século e transformou-se também em queijos maravilhosos. Então, quando você come um queijo aqui, você está trazendo para si não só os sabores maravilhosos, mas uma história inteira. E esse casarão, ele traz, inclusive, peças que remetem àquela época. Peças antigas, como você vê no vídeo agora. Olha só que bacana. Até o livro de registro das pessoas que vinham a essa venda, isso aqui era uma venda também. Hoje é uma queijaria famosa, a queijaria Delcaro. Tudo isso você vê aqui. Então, o que eu quero dizer? Que o Espírito Santo, ele traz a nós todos a oportunidade de conhecer a história de uma maneira única. Até saboreando. Não sei se dá para ouvir um barulhinho lá no fundo aqui, ó. Um zumbidinho. É o trem passando lá atrás. Ou seja, nós temos tudo isso pertinho da gente. Então, agora, nós vamos conhecer um pouquinho dos queijos artesanais. E, é claro, a Luciane está lá comigo nessa matéria. Luciane, vem aqui, entra no quadro. Luciane, não pode faltar nas matérias de gastronomia. Eu adoro! Então, você vai entrar lá no casarão e vai descobrir que queijos são aqueles que parecem um rocambole. Pode ser? Pode ser. Então, vai lá. Esse e muito mais. Então, olha só. Eu começo essa matéria e você termina. Fechou? Fechou. Então, é com você agora. Vamos lá? Vai lá, vamos embora. Wesley, só para te lembrar, tá? Aqui não tem campainha, não. Para entrar no casarinho Del Caro, tem que bater o sino. E como Wesley mostrou, este é um casarão de quase 90 anos. Mas a produção de queijo tem cerca de 20 anos. Eu estou aqui com a Dona El, da quarta geração da família Del Caro. Tudo bem, Dona El? Tudo, tudo bem. Graças a Deus. Pois é, vamos mostrar esses queijos maravilhosos aqui. É só uma parte da produção, né? Sim, isso é uma parte, mas são os queijos que a gente mais vende, que as pessoas vêm até aqui, né? Por causa deles. E esse queijo aqui é diferente? Esse é um rocambole, é um queijo com damasco e passas. Meu Deus, deve ser maravilhoso. Esse também é o mesmo, com tomate seco, azeitona e ervas. Delícia, é um rocambole de queijo. É um rocambole de queijo, é uma massa cozida, né? Esse aqui é um queijo cavalinho, que só nós que fazemos aqui na região, ele é um tipo parmesão. Em homenagem aqui ao distrito? É, em homenagem aqui, né? Agora, que queijo escuro é esse? É o queijo? Peterraba? Não, esse é um queijo banhado no vinho. Nossa, que chique! Né? Eles se chamam montanhês de vinho, no vinho. E esse daqui é bem famoso, você falou. É super famosa, que é a cabacinha com goiabada. Ela é pra espeto, pode colocar também no micro-ondas, aí o queijo dá uma derretida, é muito gostoso. Tem a goiabada no meio? Tem uma goiabada no meio. E virou já uma tradição o queijo? É uma tradição, a gente vende muito, é o carro-chefe, um dos carro-chefes é a cabacinha de goiabada, muito boa. E é tudo produção de vocês, o leite é colhido aqui na região, como é que é? Olha, antigamente meu pai tinha as vacas e tal, e a gente começou com o leite dele, né? Depois ele faleceu, aí a gente parou com essa questão de tirar leite, e nós compramos o leite da região, né? Dos produtores rurais da região. E vem gente de tudo quanto é lugar aqui conhecer? Graças a Deus, vem gente de Vitória, do estado inteiro. E aqui pertinho da BR, né? Da BR-101. Bem pertinho, mas aí como que o casarinho fica retraído, né? Do asfalto, então a pessoa tem que entrar e chega aqui e fica abismado, porque nem imagina que é uma casa antiga, um casarinho antigo, né? De muitos anos e tal. Então as pessoas gostam muito. Quem vir aqui no Delcaro, né? Vai ter um pouquinho de história e poder também degustar um bom queijo. Você está assistindo Maratona, revelando o Espírito Santo na TV Ambiental. A TV que te reconecta. Oferecimento, Restaurante Baltazar, a mais alta gastronomia do estado. Comprocard, o bem que nos move. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental, proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. E vocês da TV Ambiental, não imaginam onde eu estou agora? Tenho certeza que ao ver estas imagens, eu aqui ao lado da minha amiga Lacey, doutora Lacey, você deve estar imaginando, será que ele está na Toscana ou no interior da França? Porque olha só, um lavandário como esse, a gente só vê por lá. Mas não, eu estou em pedra azul. Graças ao trabalho louquíssimo da Lacey, que resolveu inventar o lavandário aqui. Lacey, vem cá, não bastava ser médica, não? Tinha que ser também uma, como é que fala? Plantadora de lavanda? Olha, foi uma loucura mesmo, tá pessoal? Mas eu nem sei como começou e eu também não sei nem como vai acabar. Não onde vai acabar. Mas é assim, é uma alegria plantar. A planta dá uma alegria, as flores dão uma alegria para a gente. O trabalho com a terra, com a agricultura, ele alegra. E assim, você vê, uma coisa que eu acho interessante é você ver a mudança das estações, você vê a planta morre e renasce, você poda ela, ela dá a flor outra vez. Isso é muito interessante. É uma interação com o meio ambiente. É, aí você vê que os ciclos, eles são normais na natureza e na nossa vida também. E a gente acha que não, né? Que tudo tem que ser para sempre, né? Tudo tem que ser florido, não é. A planta vai perder a flor dela. Quer dizer, você vai ter os seus problemas, depois aquilo vai passar, você vai florir novamente. Isso é uma coisa que a natureza ensina. E o homem do campo sabe. Mas a gente da cidade perdeu esse contato e esse saber, esse conhecimento. Isso é bom, por isso eu acho que é um grande conhecimento que a terra ensina. Isso é um poder curativo também. Eu acho que a gente cura das feridas, do dia a dia, das ansiedades e tudo mais. Bom, esse papo com certeza merecia até uma outra entrevista. Mas eu quero focar agora neste lavandário. Porque a lavanda, muita gente já sabe disso, ela corresponde a grande parte do PIB da França. Não é só a beleza, não. Ela também pode produzir um óleo que é caríssimo, é um substrato. Sim. A lavanda tem outro nome. Ela se chama ouro azul. Você vê que interessante, né? A França chama a lavanda de ouro azul. Porque ela é valiosa. Caríssimo o óleo dela. Pela pureza, né? E ele é um substrato, matéria-prima, né? Para perfumes. Todo mundo lembra da alfazema. O nosso perfume da nossa infância aqui no Brasil, né? Era só na farmácia comprar alfazema. Era só no supermercado. Não tinha Dior, não, gente. Era alfazema mesmo. Era alfazema. Aí pegando a nossa idade, hein? Depois entrou Lancaster, o Contorret, mas abafa. Depois a gente ia para a cidade. É, abafa, abafa. Era ceiba de alfazema. Ceiba de alfazema. E aí, então, a lavanda, ela se presta a isso, né? A essência da lavanda. Então, na França, ela foi responsável e ainda é, né? Pelo, uma parte do PIB da França, é da lavanda. Mas você focou no turismo aqui, né? As pessoas vêm aqui para tirar fotografias, fazer ensaio de casamento, ver de perto como é que é uma lavanda e um lavandário. Sim, mas eu também vou extrair o óleo, né? Eu pretendo, na próxima colheita, já fazer a produção de óleo. Ouro azul, você não é boba, né? Ouro azul. É pedra azul, ouro azul. Tem tudo a ver, né? Você tem que inventar agora o sorvete azul, porque eu já sei que usam até a lavanda para aromatizar sorvete. É, a gente tem aqui um sorvete maravilhoso, tá? É produzido aqui na região. Ele ficou bom, tá, gente? Não é por nada, não. Mas ele é delicioso. Tem lá no freezer, no pouquinho ou não tem, não? Tem! Ah, tem! É quase um convite, né? Eu vou elogiar bastante ela para ver se ela me dá esse sorvete. Que balanço gostoso, né? Que bacana! Eu falei que adulto pode balançar, porque adulto nunca balança. E o medo de cair? E o medo de cair. Que adulto, se cair, já viu, né? Alguns, então. Ô, Leice, para a gente terminar. Eu sei que você abriu recentemente, está com seus ajustes a serem feitos, mas está aberto ao público? Como é que funciona essa questão de visitação? Então, a visitação é sexta, sábado e domingo. Aberta o dia inteiro. Está aberta ao público. Eu gosto da visitação. Eu fiz para isso também, porque dá uma alegria. Eu, de fato, eu queria que as pessoas também se alegrassem, sabe? E as crianças vêm, elas se divertem, elas tomam sorvete. Eu acho legal e eu gosto disso, dessa interação, tá? Olha, e lembrando mais uma vez que ela é médica, dermatologista, morava em Vitória, agora mora aqui, atende aqui também os seus pacientes na região de Pedra Azul. Ou seja, já migrou mesmo de vez para cá, né? Migrei de vez. Não tem nem um semáforo em Pedra Azul. Nenhum. É mesmo? É ideal para mim, gente. Nenhum quebra-mola. Adorei. Eu sou o próximo morador, então. Querida, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns e sucesso, viu? Obrigada, Wesley. Wesley é um companheiro, né? Pensei que você ia dizer. Pensei que você ia dizer. Aquilo, né? Aquilo. Aquilo. Muita gente está pensando, o que será aquilo? O que será? Vamos cantar. Vamos cantar. O Wesley cantou na minha formatura. Pois é. Olha que coisa mais cândida. Eu já fui um cantor na igreja, já cantei em formaturas também. Já cantou. Ok. Bom, ecos de vida passada. Ok. Ficamos por aqui. TV Ambiental, a TV que te reconecta com a alegria de viver e com a alegria de se inteirar e de se conectar com o meio ambiente. Olha que maravilha o que ela nos falou aqui. Esse poder curativo, esse poder de reconstrução que nós temos ao estarmos na Terra. Na verdade, com o pé na Terra, com os olhos nas coisas que a Terra nos dá. Isso aí. Obrigado, Wesley. Obrigado você também. Você está assistindo Maratona, revelando o Espírito Santo na TV Ambiental. A TV que te reconecta. Oferecimento, restaurante Baltazar, a mais alta gastronomia do Estado. Comprocard, o bem que nos move. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental, proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. E aqui em Venda Nova do Imigrante, eu reencontrei uma amiga de longa data que já participou dos nossos internos. Vips, não é isso, Nath? Comentas maravilhosas. Comentas maravilhosas. Que saudade daquele tempo, né? Muito, muito, muito. Tem que voltar para as montanhas. A vontade é de voltar ao tempo. Mas o Inverno Vip, eu não sei se a gente consegue voltar. Mas, ao tempo dos antetaçados dela, a gente consegue voltar agora. Porque a família Lourenção, ela teve o bom hábito, o bom costume de guardar peças originárias da família, que acompanham gerações, e estocá-las ali, nessa Thulia. Chama-se Thulia? É, Thulia. Na roça, na verdade, para Thulia. Nem Thulia, não. Nem Thulia. Então, aqui na Thulia, nós encontramos o quê? Olha, que tem muitas coisas que eu vi. E lá da Itália ainda, muita coisa antiga mesmo. Agora, Fica, quando você fala coisa antiga, eu estou preocupado com a sua idade agora, hein? Porque você falou que tem ali uma bacia que você tomou banho nela. É verdade, rapaz. Então, não é tão antiga assim. Vamos lá, Adriano. Vamos conhecer essa bacia e essa história aí. Vamos lá. Por favor, Adriano. Entra aí, filma aqui pra gente. Um beijo. Estou sentando na cadeira que tem quantos anos de história, né? Eu já tenho 120 anos. Eu já tenho o meu bisavô. Olha isso. É, muito legal. Ele sentava pra poder fazer o cigarrinho dele de rolo mesmo. E era a cadeira dele, ninguém sentava mais. Então, é uma cadeira histórica. Você sentiu um privilegiado agora, hein? Muito, muito. Tem história. E essa coisa diferente aqui? Parece uma máquina de tecer alguma coisa? Mas o que que é isso? Com o computador da nossa época. O que que isso fazia? Isso daqui, você coloca a espiga aqui. A espiga de milho aqui. É porque tá tanto tempo parado. Tá faltando óleo. É, verdade. Aí você roda ali. Figa aqui, roda. Aí caía aqui dentro. Daqui era a medida que se tinha antigamente. Como é que você chamava isso? Quarta. Ah, então uma quarta de milho era isso? É isso daqui, meu filho. Isso daqui. A medida é essa. Não tinha outro tipo de medida. Ok. Mas daqui então também é tudo feito à mão. É uma obra-prima. Eu quero até mostrar aqui algumas pedras. Alguém tomava sobra de pedra aqui? O que que é isso? Aqui, quando meu bisavô chegou, vira morar aqui, morava índios. Ah, tinha índios aqui nessa região? Não. Aqui não é tapera aqui. Por isso que o nome daqui é tapera. É tapera que alguma coisa tem a ver com índio. É a casa do índio, né? Casa do índio. Então, se você ver aqui, Wesley, cada um tem um formato, entendeu? Precisa ser catalogada. Isso ficou muito tempo no museu aqui em Ventanova. Depois foi desfeito e voltou pra cá, tá vendo? Aqui tem uma que risca com a outra aqui de fazer o fogo, deles fazerem o fogo. Tem a enxadinha pra capinar, que se eu não me engano é essa daqui. Cada um tem uma função. Então, tinha índio aqui nessa região de tapera? Tinha, aqui na tapera. E essa famosa bacia aqui? Então, essa bacia aqui, eu adoro falar sobre essa bacia aqui, quando eu tinha meus 10 anos, eu não tô com 63 anos, não tenho vergonha de falar, porque eu acho que faz parte da história mesmo. Nós, de 10 anos, até 14 anos, nós íamos todos dessa idade minha, nós íamos com o colega padre, ofreiro e irmão marista. E antes da gente ir, eu fui, por exemplo, com 12 anos. Nós tomávamos banho uma vez por semana. De verdade, uma vez por semana. Então, essa aqui era bacia, ó. E com sabão feito de resto de... De gordura? De torresmo. Nossa, você vai ficar tímida. Você tá doida, você tá doida. Mas era a educação. Que eles deram pra nós. E era os meios que as pessoas tinham. E o que isso aqui é bacana? Não tinha, não tinha. Essa lata, por exemplo, eu lembro tanto dessa lata. Aqui, o Elen. Olha aqui, eu também vou mostrar pra ele. Aqui é daqui do convênio da penha. Olha essa aqui. Muito legal. Eu acho muito interessante. Esses daqui, na cozinha ficava da nona, tá faltando aquela redinha aqui. Aquela redinha aqui, aquela pelinha de galhete. Olha isso aí. Isso aqui é um móvel chique, que ela tinha dentro de casa. Muito bacana. Ok, e aqui temos uma cama de viúva. É, então. Essa cama aqui é uma cama de viúva. Quem dormiu nela, hein? Quem dormiu nela foi o meu, a nono e a minha nona. É? Que fizeram um novo deném aqui? Dez? Dez. Então essa cama não é só de viúva. Dez. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, qual é o item que mais fala o seu coração aqui? De tudo? Olha, eu acho assim que eu volto muito atrás, essa cadeira, que também era do nono. Ele teve muito doente, com uns dez anos. E foi aqui que ele ficava observando a família. Isso dali que os nossos pais, pilão. Esse pilão ali na época de Semana Santa, eles faziam muito a famosa... Meu Deus. Coleta? Não, aquela com amendoim, maçã, amendoim. Ah, paçoca. Paçoca, artesanal. E pilava muito, pilava não, socava arroz, café, muito também. Agora, coisa assim que eu lembro muito, muito, que o nosso nome era escolhido por esses rádios ali, ó. Ah, peraí, repete isso. Repeat, please. Os nomes de vocês, ou seja, os filhos ganhavam nomes de acordo com os artistas que ali cantavam. Você não tem noção. É mesmo? É. Nós somos oito irmãos. O papai ligava o rádio, porque era assim, a energia era particular dele. Um monte de irmão. Por exemplo, seis horas, quando era novo, ela desligava. Então, ali, assistia o rádio. Não era ouvir, não. Era assistir. Aí, falava lá, Santa Bernadette, até francesa, no caso, o meu irmão, Bernadette. Santa Bernadette foi uma santa, que eu... Achou o nome da filha. Achou. Então, você sabia que eles escolhiam todos pelo rádio? Nome de cantoras de rádio também? Todos, famosos, todos. Então, assim, é uma lembrança, assim, que remete lá atrás. Eu acho que minha mãe também teve essa experiência, porque... O meu avô colocou o nome da minha mãe, de Marlene, graças àquela cantora. Marlene, que era famosíssima. Exatamente, famosíssima. Pô, gente, olha, essa pequena visita que nós estamos fazendo aqui a vocês, é para que todos remetam, né? Que vocês possam voltar ao tempo agora, e lembrar também da sua nona, de seu nono, da sua avó, de seu avô, e lembrar lá do comecinho. Você está assistindo Maratona. Maratona, revelando o Espírito Santo na TV Ambiental. A TV que te reconecta. Oferecimento, restaurante Baltazar, a mais alta gastronomia do Estado. Comprocard, o bem que nos move. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental, proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bintubar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. Meus amigos da TV Ambiental, a TV que te reconecta com tudo que é bom e maravilhoso, olha o convite que eu tenho agora. Olha a paisagem, olha a paisagem. Eu me sinto no topo do mundo, porque aqui em Alfredo Chaves, na capital capixaba do voo livre, eu vou fazer uma experiência junto com a minha amiga Lilian Jani, que é pular aqui, ó. Decolar, como eles dizem, não é verdade? De parapente ou paraglide. Enfim, mas estou em boas mãos. Com o campeão, o campeão nacional, internacional, só com passageiros, ele já fez 6 mil voos. Então eu acho que estou em boas mãos com o Rodolfo Cavallini. Claro, o coração está acelerado, estou morrendo de medo, mas eu quero dividir essa experiência com vocês. Mas antes do pulo, ou melhor, da decolagem, deixa eu contar como chegamos até aqui. Primeiramente, a gente faz um check-in no headquarters da Takeoff, que é a empresa do mestre Rodolfo Cavallini. Ali, a gente fica ainda mais emocionado e também ansioso. A gente vê os troféus, o profissionalismo que nos acolhe. E isso é bom, né? O movimento de turistas ali é tão grande que pousadas como esta, anexa à Takeoff, surgiram só para atender aos visitantes de todo o mundo que chegam a esta região. Claro, mudei de camisa e vesti a camisa da coragem. Dali subimos no jipinho e fomos em busca de aventura. Wesley Sattler, cadê a coragem? A coragem eu estou buscando aqui nas montanhas. Eu subi as montanhas, eu fiz oração até aqui e o Senhor há de me guardar. Aqui, mas você já está no lucro, porque eu demorei muitas rampas para tomar coragem de voar. Que negócio é esse de muitas rampas? Muitas matérias. Você tentou várias vezes? Várias, em Pancas, Castelo, aqui em Alfredo Chaves também. Viajada, né? É, um bocado, né? Mas não decolou. Mas quando eu tomei coragem... Sim, várias vezes, com Rodolfo. Ah, ok. Com Rodolfo. Já perdeu a virgindade nesse assunto. Perdi. Tanto que hoje quem vai voar é você. Pois é. Eu já voei. Empolgado eu estou. Agora eu acho, gente, quando nós chegamos a uma certa idade, sabe? Vinte e poucos, trinta e poucos, quarenta e poucos... Stop, ok. Uma idade, né? Uma maturidade bacana. A gente quer colorir a vida com aventura. Experimentar. Não é? Voar. Give it a try, que é um dos americanos. Viver. O americano tem um dizer que eu gosto muito. Ele fala assim, o mundo muda quando você faz a pergunta para você. Essa pergunta. What if? E se? E se? E se muda o mundo? E eu quero mudar o meu interior agora. E se? Eu pular aqui, ó. Decolar nessas montanhas aqui e viver uma aventura inesquecível. E faz isso. Vambora. Bora. TV ambiental com a gente. Vambora. A vista é sensacional. Nem preciso dizer isso a vocês, não é? Afinal, são mais de 600 metros de altura, nos permitindo ver até o mar. E ali, no topo da montanha, os profissionais armam seus equipamentos de voo e a gente vai entrando aos poucos no clima. Já está no lucro, tá? Primeira rampa do Wesley já vai voar. Corajoso esse rapaz, hein? E os números não mentem. Cresce a cada dia a busca por este tipo de esporte. A superação de desafios e oportunidade de estar em contato com a natureza motiva os apaixonados por esportes radicais. e gera um montante acima dos 300 milhões de dólares por ano, só no Brasil, com crescimento médio de 25% ao ano. Já estou devidamente equipado com a coragem que veio dos céus e invadiu meu coração. E eu vou agora decolar. Seja o que Deus quiser. TV Ambiental, eu te amo. Amigos, eu amo a todos vocês. Bom, não é um discurso de despedida, não. É um discurso de quem ama a vida, né? Vamos embora. Ah, Wesley, mas chega de papo, não é? Vamos ao que interessa. Correr, correr em direção ao infinito. E depois, se jogar no ar. E qual é a sensação? Vocês podem estar agora me perguntando. É de extrema conexão com o Criador. A beleza da paisagem, o vento na face e a visão que até então era exclusiva dos pássaros nos traz uma paz indescritível. Medo? Nem de longe. Diferente de Ícaro, que fez suas asas em cera e não pôde concretizar o seu sonho de voar, hoje temos estas asas, digamos assim, provadas e comprovadas e com segurança total. Mas, claro, sempre com profissionalismo, que o esporte requer. Se foi bom, foi ótimo. Quero mais. Eu não sei nem como começar a explicar a experiência, gente. Quando a gente vai descer, já dá aquela recuada e arma o paraglider, a gente já se sente seguro. Aquela corridinha rumo ao infinito, então, é algo que você não esquece jamais. Mas, quando a gente realmente alça-voo e se sente participando, eu nunca pensei em voar acima do gurubu, para começar. É uma experiência realmente discutível. O voo livre, ele dá exatamente essa alegria para quem pratica, essa sensação de você sair do alto de uma montanha, com equipamento já aberto, parece que você está sendo levado por uma mão que tira do chão. Parece que é uma mão divina, é uma mão divina que nos fornece a coragem para realmente entrar nessa aventura e também a segurança de saber que Deus dá capacidade para seres humanos como o nosso querido Rodolfo aqui, que mudou toda uma região. Essa região aqui é conhecida internacionalmente como a capital do Paraguai, não é isso? Isso. A Pronto Chaves, além do Paraguai, nós temos várias outras atividades de aventura. Então, nós temos um conceito, no universo da aventura, como capital capixaba do turismo de aventura. Qual a idade limite? Olha, não tem idade limite. Vai muito da pessoa que deseja voar. A gente é o facilitador, a gente se coloca como facilitador. Então, as pessoas que têm interesse de fazer o voo, é lógico, tem que tomar todos os cuidados. Então, a questão da idade e tal, observar sempre as questões climáticas. Então, esses são os padrões de segurança que a gente coloca, observando sempre as questões climáticas, para que a pessoa aproveite o máximo do voo. Então, venha, Alfredo Chaves, conheça o Rodolfo, a sua equipe, a sua estrutura e fique ainda mais orgulhoso do Espírito Santo, que nos permite tudo isso e muito mais com aces como ele, na verdade, aces como dizem os americanos, aqueles que voam alto, aqueles que voam sempre. Olha, esse rádio aí, é porque ele tem um monte de alunos voando aqui, não é isso? Quantos alunos? Já formei mais de 300 pilotos, né? E hoje nós temos uns 10 pilotos aqui na escola realizando voo. Em pleno domingo, né? Em pleno domingo ele não descanse. Ele está aqui conversando com a gente, vai estar aqui no rádio também, olha. Dando as instruções para todo mundo. E é isso aí, vida de piloto, vida de campeão, é assim, não para nunca, né? Graças a Deus. Inclusive, nós temos um piloto internacional que é da escola. Chega aí, Thiago. Cadê o Thiago? É um piloto internacional? Isso, Thiago. E aí, onde vem o Thiago? Fala aí, Thiago, de onde você vem? Tudo bom? Vem de Portugal, né? Que eu aprendi a voar lá, os primeiros anos. E depois vim aqui para o Espírito Santo e aqui com o Relofo, aqui com a Takeoff, descobri o lugar onde eu me sinto melhor no voo. Um lugar seguro, extremamente independente. E que nos dá vida, que nos transforma toda a semana aqui com estes voos. É mais uma vez os portugueses descobrirem o Brasil, né? Eles adoram o Brasil, né? E nós também, especialmente o Espírito Santo. TV Ambiental, a TV de Rebaratão. Você está assistindo Maratona, revelando o Espírito Santo na TV Ambiental. A TV que te reconecta. Oferecimento Restaurante Baltazar, a mais alta gastronomia do Estado. Comprocard, o bem que nos move. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental, proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. Meus amigos, eu literalmente coloquei uma camiseta, uma bermuda e saí por aí. Por aí modo de dizer, eu vim ao Caparaó Capixaba, conhecer Hidrolândia. E esse é o meu convite para você. O Hidrolândia Parque fica no distrito de São João do Príncipe, em Iuna, a 50 quilômetros da sede do município. O acesso não é pavimentado, mas ainda em bom estado. No caminho, paisagens de tirar o fôlego, como corredeiras maravilhosas e montanhas cobertas pela Mata Atlântica. O parque abriga um complexo de cachoeiras formado pelo rio Brás. O local é visitado por turistas e moradores da região. Mas vou logo avisando, não é a Disneylândia, é a Hidrolândia, com pedras escorregadias e trilhas em terra úmida, no meio da mata. Então, cuidado. Tudo isso para visitar os vários poços do parque. Olha, gente, que tenha você preparo físico, porque são várias filhas como essa que levam a várias cachoeiras. Com água na mão, filtro solar e vamos lá, que o negócio é bom. Hidrolândia é uma propriedade particular da família Gomes há mais de meio século, com aproximadamente 300 hectares, dos quais 150 são de Mata Atlântica, conservada e reflorestada. O parque integra os circuitos serras, águas, cafezais e águas claras do Príncipe. E quando a gente chega, hum, vale a pena cada segundo. Finalmente, o primeiro mergulho no Caparaó, no Caparaó Capixaba. Nessa água cristalina, que tão pura que é, que eu posso beber, tomar um gole, eu posso mergulhar aqui, ó. Ah, e sentir a correnteza, sentir a força da natureza. Eu fico imaginando, né, o mundo inteiro aí se degladiando, o mundo inteiro se preocupando com tantas bobagens políticas, por exemplo, enquanto temos algo tão precioso para preservar. Venham ao Caparaó, venham às nossas matas, sintam, olha, as nossas águas, geladinha, gostosa, e assim você pode se reconectar com a natureza. E aqui na TV Ambiental, a gente tem esse compromisso com você, reconectar-se com a nova maneira de se comunicar com o seu mundo, com o meu mundo, com o nosso universo. Em Hidrolândia, é permitido acampar ou passar o dia. A entrada custa 15 reais por pessoa. Idosos e crianças de colo não pagam. E você, animou a banhar-se nas águas cristalinas do Caparaó Capixaba? A TV Ambiental te assegura, é um encontro e tanto com a natureza, que nos retribui a visita, nos deixando mais felizes e com certeza energizados. Você está assistindo Maratona, revelando o Espírito Santo na TV Ambiental. A TV que te reconecta. Oferecimento, Restaurante Baltazar, a mais alta gastronomia do Estado. Comprocard, o bem que nos move. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental, proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. Fala galera, tudo bem? Pois é, eu estou aqui ó, de maior, pranchinho embaixo do braço, pé na areia, do lado desse marzão maravilhoso. Traje perfeito para quem veio na Barra do Juku, em Vila Velha, reduto de muitos surfistas, surfistas premiadíssimos. Olha, eu confesso que eu gostaria muito de cair nesse marzão e pegar uma onda. Só que a pessoa aqui não entende nada de surf ainda. Linda, é isso mesmo. É porque eu vim visitar a nossa campeã capixava, Neymara Carvalho, que daqui um pouquinho vai bater um papo com a gente. Gente, pelo amor de Deus, para quem não sabe, Neymara Carvalho é pentacampeã mundial de bodyboard. São nove títulos brasileiros e tem muito mais. A nossa pequena notável vai bater um papo especial com a gente aqui da TV Ambiental. Bora lá! Estamos aqui com a Neymara Carvalho. Neymara, que prazer falar com você, viu? Prazer é meu estar recebendo vocês aqui. Barra do Juku, que é o meu cantinho predileto no mundo. Eu fui criada aqui, né? Vim pra cá com quatro anos de idade. E aqui, eu, como toda criança da Barra do Juku, o playground é a praia. Então, me diverti muito no Rio, me diverti muito na praia e consegui consolidar essa minha carreira com esse esporte maravilhoso. Zé, Neymara, como você transformou a diversão em profissão? Então, eu acho que todo esporte, a criança que é introduzida ao esporte, ela começa com diversão. Inclusive, eu uso as lembranças de quando eu comecei pra me motivar em competições hoje ainda. Porque a alegria que a gente tem no início, a gente tem que carregar, sabe, pro resto da vida. Eu amo esse esporte, ele me projetou, como eu disse. E tudo começou porque eu fui conhecendo as pessoas que já praticavam o esporte antes de mim. Neymara foi campeã muito cedo, 16 anos foi o primeiro título? Fui campeã brasileira, amadora, invicta. O Circuito Brasileiro teve três etapas. Recife, São Paulo, em Bertioga e Rio de Janeiro eu ganhei as três. Aquilo ali abriu, assim, a minha mente pra realmente sonhar em ser uma atleta profissional. E Neymara não parou mais, né? Eu tive a oportunidade com o esporte de conhecer muitos países, pessoas diferentes, aprender outras línguas e isso não tem preço. Então, assim, é um prazer poder estar competindo. Hoje, mais ainda, a motivação são os meus alunos do Instituto, mas também a minha filha que virou competidora. Então, assim, eu tô vivendo um sonho de ver ela introduzida no esporte. Vamos falar da filha dela, a Luna. A gente também vai falar do Instituto daqui a pouquinho. Vem cá, Luna! Tudo bem? Oi! Tudo! Gente, a Luna tem 15 anos, tá seguindo os passos da Mãezona aí. E já tem título também, não tô entendendo. Tá no sangue esse negócio? Tá, eu sou bicampeã brasileira. Já? Amador e estadual também, duas vezes. E, ó, é uma fominha de mar. Vou contar. Ela acabou de chegar de viagem, tava passando férias no Rio de Janeiro. Chegou, a primeira coisa que fez foi pegar a prancha direto pro mar. Direto pro mar. E passou aqui, escondidinho da gente, né? Aí eu te pediu lá. Não queria conversar com a gente, mas a gente foi lá e resgatou. Como é que fica o coração da mãe? Menina, olha, eu fico me vendo, sabe, como se fosse no passado ela começando no esporte. E eu vejo várias coisinhas, assim, que eu tinha muito. A garra, eu vejo que ela tem muita garra, muito. Na competição ela cresce muito e realmente o campeonato, depois que ela se inscreveu no primeiro campeonato, a evolução dela como atleta foi incrível. Então os eventos são muito importantes pra motivar e fazer com que eles queiram aprender cada vez mais. Você passou alguma diquinha especial? Eu tento passar sempre, mas eu acho que o meu exemplo, ela viajou muito comigo. Quando a Luna tinha dois meses de vida, eu tava ganhando uma etapa do mundial depois do nascimento dela. Então, assim, foram muitas aventuras, né? Hoje eu vejo e falo, gente, como é que as mães conseguem viajar com o bebê? Eu viajava com o bebê, mala de prancha e tudo. E ela acompanhou esse crescimento, ela cresceu dentro do esporte. Então eu acho que ela automaticamente buscou, por exemplo, e também pela convivência com os meninos do instituto e todo mundo, muitas referências. Gente, eu vou liberar a Luna, porque ela tá doida pra voltar pro mar. Pode ir lá, Luna. Obrigada, tá, amor? Obrigada. Beijo. Você falou aí do instituto que incentiva muitas crianças no esporte. O instituto completou, no ano passado, 15 anos de vida. Ele nasceu através da Escola Gordinho de Bodyboard. O Gordinho foi o meu instrutor. E ele tinha esse projeto social. Foi a primeira escolinha social do Brasil, foi a do Gordinho aqui na Barra do Jucu. E a gente, com o meu nome, por eu ter tido essa visibilidade toda, a gente resolveu criar, né, um instituto pra dar um ar mais profissional. Já formou algum campeão? Já formamos vários campeões e esse é o maior orgulho. Mas além deles serem atletas campeões, porque a gente tem uma equipe de competição dentro do instituto, a ideia principal é que eles possam, através do esporte, enxergar a vida de outro prisma, sabe? Ver as oportunidades que o esporte pode oferecer e eles não irem pra um lado ruim, porque a vida tá cheia de caminhos, cheio de caminhos ruins, mas o esporte leva pro caminho do bem. E é claro que não faltaram elogios à Barra do Jucu. Capixabas e turistas estão redescobrindo a Barra do Jucu. É, exatamente. Ó, eu chego a arrepiar, porque é muito legal, entendeu? E aqui é um ambiente muito bucólico, muito lindo. As pessoas têm que descobrir mais, sabe? Tem uma caminhada aqui no Morro da Concha, tem o castelo, tem atrativos na Barra do Jucu. Claro que tem coisas pra ser melhoradas, mas a gente tem muita riqueza, tanto de personagens, de moradores ilustres aqui, quanto de qualidade de vida também. Agora, Neymara, você é mulher, esportista, capixaba, campeã e uma inspiração pra tantas e tantas pessoas. Olha, eu tenho muitos projetos, meu Deus, mas o que tá mais agora, assim, recente, é trazer uma etapa do Circuito Brasileiro pra Barra do Jucu, sobre as minhas mãos. Claro que a gente tem que fazer uma associação com federação, com federações também, mas tá assim, tá no gatilho pra julho a gente receber uma etapa do Circuito Brasileiro, feminina inicialmente, mas quem sabe a gente coloca a categoria masculina também. Ainda vou competir, fui campeã, fui vice-campeã brasileira ano passado. Não para, né? Continua competindo. A competição me move a estar bem fisicamente, a estar com saúde, então, por que não? E agora eu tenho essa motivação a mais, que é levar meus alunos, levar aluna, viajar com eles. Quantos anos já de bodyboard? 30! É muita experiência, muito bem vivida, tá linda, tá maravilhosa, tá cheia de vida. Neymara, foi um prazer falar com você, essa campeã capixaba, um orgulho pra todos nós daqui do Espírito Santo. Obrigada, Lu, mas antes eu quero te fazer um convite. Como assim? Você tá de maiô, de prancha, pé na areia, que tal pegar uma onda comigo? Será, gente? Será que eu vou ter coragem? Vamos, vamos, vamos. Uma professora dessa eu vou perder? Jamais. Vambora! Mas antes de cair no mar, algumas dicas de como usar a prancha. Já na água, eu fiquei com um pouco de medo. Mas não é que eu consegui pegar a minha primeira onda? Foi um pouco desastroso, mas valeu a pena, maravilhoso. E a água, geladíssima! Obrigada! Amei! TV Ambiental, a TV que te reconecta no esporte! Programa revelando o Espírito Santo. Oferecimento, restaurante Baltazar, a mais alta gastronomia do Estado. Comprocard, o bem que nos move. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental, proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas, chocolates Bintubar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha.